Leia na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. Sorrir faz bem para a saúde do corpo e da alma. Isso é alegria, força criadora de prosperidade. Mas e a felicidade? Como poderemos compreender o que ela vem a ser? Felicidade é sentir saudade de um tempo bom que já passou. Cuide bem do tempo presente para não deixar marcas de tristeza em seu coração. Valorize as pessoas e ame o quanto puder. Faça sempre o bem e sua herança será a felicidade. Amém. Amém.